Olá pessoal, meu nome é Fabrícia e estou aqui hoje para falar sobre o crime de roubo. Lembrando que aqui são apenas as minhas anotações pessoais que eu faço para fazer revisões. Vamos iniciar então o artigo 157 da parte especial do Código Penal que fala Subtrair coisa móvel ou alheia, para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência à pessoa ou depois de a vê-la por qualquer meio, reduzida à impossibilidade de resistência. A pena de reclusão de 4 a 12 anos de multa. Aí temos aqui três formas. Primeiro, mediante grave ameaça, que pode se dar por meios de palavras, gestos, símbolos ou qualquer meio idôneo, inclusive implícito. Mediante violência, que também é chamada de própria física ou vice-absoluta. A violência física pode ocorrer de qualquer forma e não precisa ser aquela necessariamente que deixa marca ou lesões. Ela pode ser uma lesão corporal leve, grave ou gravíssima, seguida de morte. No caso, seguida de morte seria o latrocínio. Mas pode ser também um vírgifato, como empurrão, puxão de cabelo, etc. No caso de roubo por arrebatamento, há o emprego de uma violência rápida, já que para que haja a subtração do bem. No caso, seria puxar a bolsa com violência de uma pessoa que estiver passando na rua. O três, redução à impossibilidade de resistência da vítima, também chamada de violência imprópria ou meio sub-receptício. No caso, seria uma pessoa que administra o soníforo na vítima para poder subtrair os seus bens. Houve violência imprópria, que no caso foi a redução da resistência da vítima, que foi por meio de soníforo. Também temos duas classificações do crime, que é o crime complexo e o crime de ofensivo. No crime complexo, são aqueles que resultam na fusão de dois ou mais tipos penais. No caso do roubo ou furto, mas outro crime, que pode ser a lesão corporal ou o homicídio, no caso daqueles seguidos de morte. Já o crime pluriofensivo atinge mais de um bem jurídico tutelado pela norma jurídica. No caso do roubo, a norma jurídica está protegendo o patrimônio da pessoa e, no caso, quando houver lesão corporal, por exemplo, o outro bem tutelado é a integridade física da vítima. Temos também as situações específicas. Temos aqui o roubo de uso. O roubo de uso ainda configura o crime, diferente do furto de uso. E mesmo que a pessoa alegre a subitação seja temporária, ainda configura o crime de roubo, porque o crime de roubo deve ser seguido de violência ou grave ameaça. Roubo de coisa comum. A coisa comum é aquela que é utilizada por outras pessoas também, por exemplo. Num condomínio, o carro, por exemplo, que é do condomínio, ele não é de uma pessoa só, é das pessoas que moram naquele condomínio. A herança é que tem mais de um herdeiro. A herança é de duas pessoas em comum. Ou então, por exemplo, tem uma empresa que tem três sócios. Os bens daquela empresa não é de uma pessoa só, são de três pessoas, no caso, sócios. Aqui, no caso do roubo de coisa comum. Imaginando uma situação de um condomínio, iria ameaçar o síndico para pegar o carro do condomínio. Configura roubo normalmente. Roubo privilegiado. O roubo privilegiado não existe. Ele irá responder normalmente pelo crime de roubo, mesmo se o réu for primário e o objeto roubado seja de pequeno valor. E o princípio da insignificância. Não se aplica ao roubo. Mesmo se usar a violência imprópria, não será possível aplicar o princípio da insignificância. O princípio da insignificância, no caso também chamado de bagatela, que é o roubo de um objeto com um valor bem pequeno. Normalmente, objetos que representam 10% do valor do salário mínimo. Aqui, não se aplica o princípio da insignificância. E o roubo privilegiado, o crime, no caso privilegiado. Há uma diminuição de pena, no caso de crimes privilegiados, quando o réu for primário e o objeto seja de pequeno valor. Pequeno valor aí já é no caso de objetos, itens no valor de um salário mínimo. Bom pessoal, irei realizar a parte 2 para finalizar esse mapa mental e irei realizar também outras partes. Acredito que irá precisar de duas partes para pegar aqui o segundo mapa mental. A matéria é um pouco extensa, mas aguardo vocês nos próximos vídeos. Até mais!